E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, esse daqui é o pack de armas Fulmicotone O nomezinho meio difícil aí, Fulmicotone, pack de armas aí, o pessoal aí que curte Samp, GTA Online, MTA Pode estar utilizando esse pack porque ele altera quase todas as armas do jogo, de fogo, armas de fogo que eu estou falando Então eu vou fazer a demonstração bem rapidamente porque são várias armas E o pack aqui é show de bola hein Começando pela faca Knife Feku, como você já pode ver pelo design aí, já é de arregaçar o bagulho mesmo Olha só que louca essa faca Knife Feku Cheio de espetos Ela é azul, só que é um tom de azul meio que negro com os reflexos escuros, bem diferenciado dos packs azuis que eu já postei aí Esse daqui ó, os reflexos são negros, olha só, ficou preta a lâmina, tá vendo? Não é claro, branco igual ao refletivo, são reflexos negros Também tem os reflexos brancos e refletivos como esse aí agora, tá? Mas os principais são esses negros aqui, é o que reflete mais, deixa mais escuro o azul Olha só que show mano, muito show de bola esse pack, pretão Arma bem pretona Só a faca Knife aqui ó, já tá muito louca essa faca Knife Feku Essa faca aqui eu gostei Vamos ter também aqui ó, um novo silenciador A cor de 45 não tem né Faltou só ela, mas a silenciador tem, olha só que legal ó Arma toda preta com os detalhes em azul O preto é refletivo também ó, junto com os detalhes em azul A estrutura 3D também tá muito boa Só que o preto é bem forte, junto com o azul, ó, bem escuro mesmo Muito louco mesmo, muito, muito gótico o bagulho aí, show de bola Olha aí ó, olha aí a arma Além da silenciador, vamos ter a Desert Eagle Olha só o design da Desert Eagle, olha só que louco Parece até aquelas armas de robô futuristas Olha aqui ó, tem dois tubos azul saindo aqui do pente E dois esquemas de tubo azul Como se estivesse dividindo a arma aqui ó, no cano Mais na ponta aqui Olha só o design dela, que louco ó Detalhe azul por baixo E por cima Deixa eu demonstrar mais de perto Aqui ó, olha só que louco Estrutura 3D tá muito, muito legal O cara fez aí Um esquema muito bacana Vamos ter também a Chrome Gun No esquema também aí ó Do azul escuro Com os reflexos black Estrutura 3D ó Vários detalhes de azul aqui no cabo Por dentro do cabo Os detalhes em azul Olha só Dando a volta pelo cabo azul Por baixo A mira também Muito show Olha o tanto de detalhe que tem nessa arma aqui ó Muitos detalhes azuis Nas estruturas 3D Muito legal Além da Chrome Gun Vamos ter também a As escopetas de cano cerrado Olha só as escopetas de cano cerrado também ó No mesmo esquema Também tá show de bola Dependendo de onde você olha Aqui na luz Ela fica bem legal ó Bem detalhada aqui É um esquema É difícil vir essas escopetas de cano cerrado Nesses packs de armas assim Refletivos Mas tá da hora ó Bem legal ó Bem estruturado ó Além da escopeta de cano cerrado Temos também a escopeta de combate Que não pode faltar também Olha só Tanto de detalhes ó Olha da onde você olha Os reflexos ficam variando né Olha só o esquema do silenciador Que louco Que são aquelas bases estriadas né Pra prender a lanterna A mira E essas coisas aí de laser ó É nessas bases estriadas aí que tem esses quadradinhos Esses sucos que prende esses acessórios No silenciador da escopeta aqui ó Tá muito legal O escopeta aí show de bola Vamos ter também a micro SMG Que parece ser uma arma futurística Olha só a micro SMG Preta com os reflexos Tá bacaninha também Tá legalzinho Bem estruturado Temos também aqui a Tec 9 Olha a Tec 9 Essa daqui ó Olha só que da hora Aquele metal que vem por cima dela Faz a curva aqui no cano ó Azul E show Tente o gatilho Os detalhes muito loucos É bem diferenciado Show de bola aí ó Deixa eu tentar pegar uns reflexos diferentes ó As armas variam muito Muito legal Além da Da Tec 9 Vamos ter também a SMG Que é a MP5 ó Esta daqui Olha só que legal ó Esta SMG Também tá muito show Olha só Silenciador dela Grossão Interiço Com a arma Olha só Os reflexos da arma Tá muito louco Tá bem legal Vamos ter também aqui ó A K47 Olha só que legal A estrutura dela Tudo em HD Pretona com os reflexos Negros em cima dos azuis Show de bola também Muito legal ó Muito legal Da onde olha Ela reflete muito bem Estrutura 3D Também tá perfeita Temos também a M4 Temos também a M4 Olha só que louca Esta M4 ó Como está muito bonita também Olha a estrutura da M4 Show de bola também ó O design da estrutura Tá perfeita Muito legal ó Olha o silenciador também Olha esse silenciador Os detalhes aqui Os pinhos Em azul também ó Tudo muito bem detalhado Parece que é um neon aceso O cabo dela ali ó Com o regulador De comprimento do cabo Pra cima e pra baixo Ali os dois círculos Mira Estrutura 3D Muito show Muito show Dependendo de onde você olha aqui Temos a Cut Gun Olha aí É básica Mas está muito legal também Não pode faltar a Cut Gun também ó Que é o Rifle Uns detalhes em azul também Olha só que legal Temos a penúltima arma Que é A Sniper Olha o design Da Sniper Olha só que louco Essa Sniper Olha o tanto de De coisa que tem Na estrutura Da Sniper Como está muito Bem detalhado Olha Essa Sniper aqui Está muito show De bola Muito louco Olha só Olha essa estrutura 3D dela Cheia de troll Gigante ó A Sniper está muito louco Olha a mira também É nova também ó A mira da Sniper Essa Sniper aqui ficou muito louca também ó Olha a base dela aqui ó Do silenciador Olha só que legal E a última arma É a granada Também temos uma granada No estilo Olha aqui na Na cintura dela É a granada Redondinha preta Com os detalhes azul Pina azul Tudo ó Está bem aqui ó A granada Na cintura dela aí Deixa eu tentar colocar Na mão dela Olha aqui na mão dela Granada Que legal E é só jogar É isso aí galera Beleza Então Quem quiser esse pack De armas aí Só baixar aí No meu blog E está lá aí No seu GTA San Andreas Beleza Então galera Fui 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 Obrigado.